Eu quero uma veda Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui na casa do meu sogrito Meu sogro, minha cunhada linda Então pessoal Olha o galinheiro dele Que legal, um monte de galinha Hoje nós vamos passar o domingo aqui Tanto de galinha que ele tem gente, ele tem plantas e galinha Estou gravando um vlog aqui, meio vlog E mostrando as galinhas Vou mostrar as plantinhas para vocês também Eu espero que vocês gostem É um pouquinho do dia da gente aqui Meu esposo Amor, dá um tchauzinho Amor, olha aqui Gente, olha o pé de mexerica É mexerica? É mexerica e pocã É mexerica e pocã, gente É limão e pocã É limão e pocã Olha que linda, gente Agora é só pegar ela ali dentro Mas está aqui dentro do galinheiro do meu sogro Filma o pé de lá, metade dele dentro Só pegar lá agora Olha aqui, gente É metade limão Ela saiu fora Metade pocã Estou filmando com o celular da minha cunhada Eu não sei, está tremendo aqui É por causa do vento também Não, tem lá um galo Mas lá um galinho As caixinhas douradas Hein, o que traz aqui? Olha os carinhos Traz aqui Os pintinhos do meu sogro Filha bonitinha Que linda O que você está comendo? Dá um pedacinho para fazer carinho A cunhada é linda, gente Olha, gente O quintal dele é enorme Ele ama plantar Está ele que plantou tudo isso daqui Espécie de De mandioca Espécie de chuchu Olha que coisa linda, gente Aqui a casa dele Gente, olha que linda Essa planta aqui Que linda Esqueci o nome agora Olha que linda Agora vocês sabem, né Quem que eu puxei A gostar de plantar Meu sogro e meu pai Olha que linda Essas 11 horas, gente Ô, Débora É normal ficar tremendo aqui Ou é minha mão que está tremendo Depois fica normal É que eu estou gravando No celular da minha cunhada Sabe, gente O celular dela é mais chique Que o meu Espera aí Olha que lindo, gente O Coleus Olha Que lindo Ele me deu uma mudinha Desse daqui Daí ficou daquele jeito lá Olha o pé de Mamão dele E ali tem mais pintinho Tem? Não É só um Olha, gente Que coisa mais linda Mostra ali O chuchu Olha lá o chuchu Que lindo Olha o pé de limão É pé de limão, né? Não estou falando pé de limão Nossa, gente O quintal dele é enorme Perto do meu Nossa, parou aqui O vídeo Porque Estava com a bateria Olha, gente O tamanho do chuchu Já plantou bastante coisa Aqui já Abacaxi Meu Deus Ele ama esse quintal dele, gente Que ele ama plantar, sabe? Aqui estava lotado de Maracujá Daí acabou o pezinho, sabe? Mas ele sempre está plantando Aqui, ó Eu tenho a corda de tempo É, né? Não, mas o pé estava mais bonito Sobre Não, só é pessoal Olha lá Olha aqui, gente Os maracujá Que lindo Corda de tempo É só que é um lugar gostoso Que as crianças gostam É raro a gente vir aqui Mas quando vem Ele se diverte, olha Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Porque é um vídeo diferente Mostrei o domingo pra vocês um pouquinho Tá? Com as plantinhas Não estou fugindo do vídeo das plantas, gente Eu vou mostrar a parte melhor Que a gente veio fazer Quer ver? Passou uma maia Vem aqui A parte melhor Olha que delícia, gente Como é que é o nome do seu agro? Essa aqui é costelão Tá, e o outro que você falou Que é a carne Carne de cabrito Ah, tá Carne de cabrito, pessoal Olha que delícia Olha, gente Que tamanho Carne inteiro Molinha Meu Deus Isso quando não é peixe Nossa, que lindo Olha, gente Isso quando não é peixe assando, tá? Porque meu sogro gosta de pescar, tá? Ele e meu esposo Olha lá, meu sogro De novo Pensa no sogro maravilhoso Não é porque eu estou perto dele, não É Não é meu papai Meu segundo pai, gente Então Daí depois eu vou mostrar pra vocês O que eu gravei, tá? É O que eu gravei antes Eu estava com vergonha de aparecer Tá bom? Eu espero que Deus abençoe cada um de vocês Que estiver vendo o meu vídeo, tá? E... É isso, gente Olha o tamanho desse pé de... De mandioca Gente, maior que eu, ó É que eu estou meio nervosa, tá? Estou com vergonha Daí Você acaba esquecendo o nome dos... Das plantas Olha o pé de cana, gente Me arrumei o cabelo Mas é assim mesmo, gente Tá só com a trancinha Mas tem que mostrar, né? A real Gente, aqui é uma... Nossa, é muito bom Aqui tem bastante plantinhas Tem, ó Plantações Olha, gente Tá fechamento Ai, meu Deus Eu ia terminar o vídeo, mas não dá, gente Olha Agora está na hora de ir embora Para ir para a igreja O total é nove pintinhos Tem nove pequenininhos Esse daqui é o mais pequeno de todos É amarelinho Ai, 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 ai Menino lindo Da mãe Ai, que calinhoso Tá com a pena aqui Então, gente Agora eu vou finalizar mesmo, tá? Que agora a gente vai embora, né? Vamos para a igreja E é isso Eu espero que vocês gostarem Do nosso vídeo Tá bom? Continua falando de plantas, né? De tudo E é isso, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês E agora a gente vai procurar Agora a gente vai para a casa de Deus Procurar, ó Agora a gente vai lá na casa de Deus Agradecer a Deus pela tarde maravilhosa Que amanhã vai ser correria Fica com Deus e até o próximo vídeo Fica com Deus